E aí, pessoal! A Renata Lohan fez um pedido sobre séries de pagamentos para o cálculo da taxa I. Então, Renata, presta atenção nesse vídeo que eu preparei para você, tá bom, minha querida? Vamos lá? De olho lá, então. Matemática financeira, séries e pagamentos, taxa I. Então, vamos ao enunciado da Renata. Diz assim o enunciado. Cláudia realizou uma compra de R$ 1.200. Pagou R$ 300 de entrada e pagará duas parcelas mensais iguais a R$ 500. Definir a taxa de juros. Renata, vamos colocar esses dados aqui para ficar mais fácil de enxergar? Vamos? Então, olha lá. Dados. O teu custo foi de R$ 1.200. Você deu uma entrada de R$ 300, vai pagar em dois meses. E PMT, que são as parcelas, pagamentos de R$ 500. Ele quer descobrir a taxa I. Imagine, Renata, um fluxo de caixa para ficar fácil de enxergar. Eu coloquei R$ 0, 1 e 2, que são dois pagamentos. A tua dívida. Veja, você comprou por R$ 1.200, mas você já deu uma entrada de R$ 300. R$ 1.200 menos R$ 300, então significa dizer que R$ 900 é o que você está devendo. R$ 900 é o que você está devendo. Tá bom? Mas você vai pagar duas parcelas de R$ 500. Em matemática financeira... Renata, eu chamei Thalita? Eu tinha gravado um vídeo. Desculpa aí. Me perdi. É, velho. Tá, de novo. Em matemática financeira, você não pode somar valores em tempos diferentes. Porque observe uma coisa. Esses dois R$ 500 aqui, um está no primeiro mês, um está no segundo mês. Mas a minha referência está aqui, R$ 900, que é a minha dívida. Então vamos fazer o seguinte. Vamos pegar esse R$ 500 no primeiro mês e vamos trazê-lo para o tempo atual. E eu vou pegar esse outro R$ 500 que está aqui no segundo mês e também vou trazê-lo para o tempo atual. Por que isso? Porque daí eles vão estar no mesmo tempo. O valor de R$ 900 que está devendo e esses dois R$ 500 tudo trazidos aqui para o tempo atual. Aí eu posso somar ou subtrair, enfim. Tá bom? Na verdade, o que você está fazendo aqui, filha? Você está descapitalizando, usando a fórmula de descapitalização de juros compostos, tá? É a fórmula do montante só isolando o capital C. Mas para você não ter que fazer duas vezes isso daqui, Renata, você faz o seguinte. Usa a fórmula do valor atual da série postecipada. É. É. Você vai ter ganho um tempinho nisso aqui. Substitua os valores. Veja o que acontece. Olha lá. R$ 900 que é o valor atual. R$ 500 que são as tuas parcelas. R$ 1 mais i. O i você quer descobrir. Elevado ao quadrado menos 1 sobre tudo isso. Esse R$ 500 está multiplicando, ele passa por lá dividindo R$ 900. Dá R$ 1,8. Tá? Deve se ficar pensando. O bará, agora então é só elevar isso que é ao quadrado. Tá louca, guria? Faça isso não. Não. Você vai perder um tempo enorme nisso aqui. A gente costuma fazer isso aqui usando um processo chamado de tentativa de acerto e erro. Mas para tanto, eu queria que você acompanhasse uma coisa que eu vou te mostrar aqui. Observe aqui. Está vendo isso que eu estou grifando aqui? Em vermelho? É. Isso aqui nós chamamos de fator de valor atual. O FVA. Tá? Então, tudo isso aqui eu posso substituir pela sigla FVA. Então, eu posso dizer para você que o FVA vale 1,8. 1,8 igual a FVA. Aí você pergunta. Tá, e daí? Que é o fator de valor atual. O que eu faço? É o processo de tentativa de acerto e erro. Só que você vai fazer o seguinte. Observe. Ó. Tentativa, acerto e erro. Você vai pegar esse FVA, que é essa expressão aqui que eu estou grifando em vermelho. E vai chutar valores para I. Quais valores, Bara? Sei lá. Chute qualquer valor. Veja o que vai acontecer. Ó. Vou chutar, hein, Renata? Ó. Vou chutar para I igual a 1. Então, nessa expressão vermelha, onde tiver o I, você vai colocar 1%. Só que lembre-se que 1% é 0,01. Tá? Então, substituindo nessa expressão em vermelho. Ó lá. 1 mais 0,01 ao quadrado menos 1, né? Faz as contas na calculadora, Renata. E você vai encontrar aproximadamente 1,97. Bom. Você chutou, então, para o I. 1% e chegou em 1,97. Só que eu tinha que chegar em quanto? Olha aqui o FVA. Tinha que chegar em 1,8. 1,97. 1,8? Hum. Tá errado, né? Não é? Bom. Aí o que você fica inclinada a fazer, filha? Você pensa, né? Se eu chutei 1% e deu 1,97, que foi maior do que 1,8. Hum. Então eu vou chutar um valor menor do que 1% para diminuir, né? É um raciocínio lógico. Só que grave uma coisa, filha. O FVA e essa taxa aí, o I, que eu estou chutando, eles são, olha lá, inversamente proporcionais. Sabe o que significa dizer? Então esse pensamento que você teve originalmente, inverte a ordem. Para, não entendi. Você não chutou 1% e não deu um valor maior do que você tinha que chegar, que era 1,8? Então você vai aumentar mais a taxa para diminuir isso aqui. Porque são inversamente proporcionais. Se você aumenta um, diminui o outro. Inversamente. Entendeu, filha? Então veja, eu vou chutar um outro valor. Vou chutar 5. Aumentei. Tá? Substitua novamente lá. Faça as contas na calculadora. Olha quanto que deu. Diminuiu, né? De 1,97 para 1,85. Tá vendo? São inversamente proporcionais. Tá bom, filha? Só que ainda está próximo, mas não é o que eu quero. Bom, aí você vai aumentando os valores. Então, sei lá, vou chutar para I igual a 7. Estou aumentando. Substitua. Você vai encontrar 1,808. Opa! Está bem próximo, mas ainda não é. Então você já sabe que é próximo de 7. Bom, aí você vai chutando. 7,1. 7,2. Entendeu, filha? É um processo demorado que você vai chutando. Tá? Bom, já vou direto, então, para o valor. I igual a 7,32. Você pergunta, como é que você sabe? Eu fiz pela HP 12C. Ai, miserável. Desculpa aí, mas eu fiz, né? Para saber qual que era. Tá bom? Eu vou te ensinar a fazer também. Bom, aí você juta, substitui, você vai ver que vai dar 1,8. Uau! Ok! Deu o FVA. Portanto, então, a tua taxa é aproximadamente 7,32% ao mês. Tá? É demorado? Você vai ter que chutar. Mas você vai observar uma curiosidade, Renata. Se você fizer isso aqui via HP 12C, o procedimento é esse, ó. Você vai apertar lá 500 CHS PMT, que são as parcelas, 2N, que é o tempo, 900 PV, que é o teu valor atual, né? E aperta o I. Você vai perceber que a HP 12C vai ficar piscando, piscando um tempão. Porque ela tá fazendo aquilo também, um processo de tentativa de acertos e erros. Pegou a ideia, filha? E vai resultar na mesma resposta. Tá aí. Bom. Talita! É, Talita, mas eu tô com a Talita. É que eu gravei um vídeo faz pouco tempo pra Talita. Renata, desculpa! Renata, espero que você tenha entendido, tá bom? Qualquer dúvida, você... Ferra pra nós aí, tá bom? Tchau, Renata! Até mais! Tchau, Renata! Vamos lá.